Essa foi uma eleição diferente, como quase tudo nessa pandemia. Sem poder ter aglomerações e contato muito próximo com o povo, a maioria dos candidatos apostou na campanha virtual. Percebeu que os candidatos da velha política precisaram se adaptar em relação a esses novos canais. Ou seja, eles precisaram compreender o comportamento do consumidor, o comportamento das pessoas que estão dentro do digital e as ações precisaram ser um pouco diferentes. Então a gente percebeu que, de fato, eles precisaram contratar pessoas, montar estratégias mais elaboradas, porque a rede social funciona como uma pulverização de notícias de maneira muito espontânea. A campanha de porta em porta foi substituída pelas lives, fotos no feed. O aperto de mão deu espaço às curtidas. Mas nas redes sociais, qualquer um também está exposto às críticas. Por isso, é preciso estar preparado. A rede social é uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que eu posto ali, tentando vender uma determinada imagem, as pessoas comentam, mostrando se realmente aquela imagem é verídica. Então, aquele candidato que fez um trabalho bom no digital e que realmente está entregando valor para as pessoas, esse sim teve destaque dentro dessas eleições. Dos 35 vereadores escolhidos pelo povo, 14 foram reeleitos e 21 novos nomes vão compor a cobra municipal de Goiânia. Alguns não tão novos assim. São parlamentares que já passaram pela casa ou que ocuparam outro cargo público, mas que contam como renovação, já que não estavam na última legislatura. Na verdade, é uma alteração de nomes muito mais do que uma renovação, porque vários nomes já vieram de outros mandatos na casa, alguns regressam após, inclusive, passagens pela Assembleia Legislativa. E nós temos muitos ligados a movimentos que tinham uma representação e alteraram apenas o nome na representação. O que chama atenção é a quantidade de partidos, 21 partidos, com representantes na Câmara Municipal. Isso mostra que houve, sim, uma alteração por conta da nova legislação que prevê o fim das coligações proporcionais. Os novos parlamentares são Isaías Ribeiro, do Republicanos, Lucila do Recanto, do PSDB, Sandis Júnior, do PP, Bruno Diniz, do PRTB, Henrique Alves, do MDB, Gabriela Rodarte, do DC, Bessa, também do DC, Pedro Azulão Júnior, do PSB, Leandro Sena, do Republicanos, Ronilson Reis, do Podemos, Jefferson Abel, do Avante, Edgar Duarte, do PMB, Ava Santiago, do PSDB, Paulo Henrique, da Farmácia, do PTC, Marlon, do Cidadania, Santana Gomes, do PRTB, Pastor Wilson, do PMB, William Veloso, do PL, Joãozinho Guimarães, do Solidariedade, Tialo Guiotti, do Avante, e Léo José, do PTB. Já os vereadores reeleitos são Sargento Novandir, do Republicanos, Sabrina Garcês, do PSD, Clácio Alves, do MDB, Lucas Quitão, do PSL, Dr. Gião, do MDB, Anselmo Pereira, do MDB, Romário Policarpo, do Patriota, Cleibe Moraes, MDB, Isidio Alves, também do MDB, Anderson Salles, do DEM, Mauro Rubem, do PT, Cabo Sena, do Patriota, Leia Clébia, do PSC, e Juarez Lopes, do PDT. Isaías Ribeiro, do Republicanos, é um dos novos nomes na Câmara de Goiânia. Ele foi o vereador eleito com o maior número de votos, 9.323. É muito gratificante poder ver o resultado de todo o trabalho em meio a um tempo muito difícil, essa campanha, num momento atípico, uma campanha atípica, onde as pessoas enfrentando uma grande pandemia e as pessoas aderiram aí à nossa ideia.